Música Olá, este é o Panorama IPEA. Após analisar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2014, o IPEA constatou que a realidade brasileira mudou radicalmente em 10 anos. Entre os anos de 2004 e 2014, a taxa de pobreza extrema caiu mais de 63% no Brasil. A estrutura familiar também está passando por um processo intenso de transformação. Os domicílios ocupados por casal e filhos diminuíram 10 pontos percentuais em 10 anos. O aumento do número de casais sem filhos, que foi de 12,4% em 2004 para 20,2% em 2014, também contribuiu para a mudança dos arranjos familiares. Na área de educação, o país atingiu a idade média de 10 anos de estudos em 2014. Mas as disparidades regionais permaneceram. Nordeste com 9,2 anos e Norte com 9,3. Também houve melhora na taxa de alfabetização da população brasileira, passando de 88,6% em 2004 para 91,7% em 2014. Já no tema mercado de trabalho, os rendimentos crescem continuamente desde 2004. Da mesma forma, houve aumento da cobertura previdenciária da população ocupada. Por fim, quanto ao trabalho infantil no campo, embora tenha aumentado entre 2013 e 2014, houve queda de 57% em 10 anos. O pesquisador do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, o IPC, sugere ações que podem ajudar o país a manter a eficiência nas políticas públicas para os próximos anos. Existem várias medidas do ponto de vista administrativo que podem ser tomadas para tornar essa política social mais eficiente. Então, existem coisas como a integração de registros. A gente avançou muito, por exemplo, no sentido de construir um cadastro único das políticas sociais. Mas esse cadastro único ainda não é um cadastro único, único de verdade. Esse único que tem no nome dele reflete mais um desejo e um projeto louvável do que uma situação efetiva, porque o cadastro ainda não é único. A gente não tem um cadastro só, onde a gente tem todos os recebedores da política social. Ter isso, nós estamos nos encaminhando para ter isso e ter uma maior integração dos registros, é uma coisa que confere grande racionalidade à administração e pode promover uma grande economia de custos. Ou seja, a gente pode fazer talvez o mesmo tanto que a gente faz hoje, gastando menos. Não muito menos, mas um pouco menos já seria uma grande ajuda. Mas essas são coisas que têm que ser pensadas para o futuro. E para conversar sobre essa análise do país, recebemos Paula Montanier, secretária adjunta de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e André Calistri, diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA. Bom, bem-vindos, muito obrigado pela presença aqui no Panorama IPEA. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. De nada. André, eu queria começar com você uma explicação sobre como foi elaborada essa análise dos dados da PNAD por parte do IPEA. Análise bem representativa, né? É, e pega um período razoável de tempo, são 10 PNADs, né? A gente escolheu 2004 e 2014 porque são 10 PNADs, né? Porque ela não roda em 2010, porque tem o censo, né? E a base é feita pelo IBGE, é a principal pesquisa que você tem nacional de amostra domiciliar. Ela é utilizada por quase todos os pesquisadores da área social e quem estuda mercado de trabalho, economia. É uma base fundamental e esse estudo, né? Ele foi feito por todas as coordenações da diretoria social. São mais de 13 pesquisadores que assinam seus diversos capítulos. E a ideia foi tentar dar um primeiro passo nessa PNAD 2014, né? Que chegou em novembro do ano passado, né? E a partir dessa análise, que é uma análise mais panorâmica dos diferentes variáveis relacionados à questão social no Brasil, a partir disso a gente vai aprofundando em outras pesquisas ao longo desse ano, né? Perfeito. Ora, Paula, a gente pôde ver nos gráficos aí que houve uma queda significativa da extrema pobreza no Brasil, né? Nesse período analisado. A que se deve esse bom desempenho? Olha, eu acredito que é uma conjunção muito feliz que a gente teve de políticas sociais. O Bolsa Família, as incorporações de novas áreas de proteção à criança e à família que o Plano Brasil Sem Miséria trouxe. Um momento muito importante de crescimento de empregos e uma política de valorização do salário mínimo que juntos ajudaram a que a gente atuasse com a diminuição substantiva da extrema pobreza e da pobreza também. Porque a gente fala principalmente da extrema pobreza porque ele era a nossa meta prioritária, que era diminuir a pobreza extrema. Mas a gente também diminuiu a pobreza e em momentos diferentes, né? O primeiro momento, 2004, 2009, a gente tinha uma economia, 2010 era uma economia que crescia mais. O período seguinte, a gente tinha menos crescimento e mesmo assim a gente conseguiu manter o ritmo da diminuição, tanto da extrema pobreza quanto da pobreza. Exato. Agora, André, a Paula mencionou a questão do salário mínimo, né? Eu queria tratar então também da renda, né? Da análise da renda nessa pesquisa. O salário mínimo acaba de ter, né? Mais um aumento, né? Mais uma elevação histórica dessa vez, 12%, se não me engano, né? Chegando a 880 reais. Eu queria que você comparasse então essa evolução, né? Desde 2004 e avaliasse o poder real de compra do brasileiro agora. É, a gente está falando de dois grandes pilares, né? Como a Paula coloca, a questão das políticas sociais associadas a um comportamento muito peculiar do mercado de trabalho que a gente teve nos últimos 12 anos, né? Porque há muito tempo não se via, isso desde antes da ditadura, na verdade, não se via um processo de crescimento econômico, diminuição do desemprego e aumento da formalização e diminuição das desigualdades. Essa é uma questão, assim, você teve uma combinação de pujança econômica com melhoria das estruturas econômicas, que normalmente o crescimento no Brasil estava combinado com o aumento das desigualdades e não o contrário, né? Exato. E o centro dessa, no mercado de trabalho, o centro, que é esse segundo pilar, o centro dele é a política de salário mínimo, né? Nós tivemos, até agora, com esses 880, nós completamos 77%, um pouco mais, de aumento real do salário mínimo desde 2003. São pelo menos 30 milhões de trabalhadores beneficiados por isso, entre no mundo formal, beneficiários da previdência, quem está na assistência social, é um universo muito grande de trabalhadores diretamente beneficiados com isso. Só o aumento do salário mínimo injeta na economia mais de 30 bilhões de reais em um ano, isso segundo os nossos cálculos são mais conservadores, os cálculos, por exemplo, do Diese, coloca 48 bilhões, só pelo aumento, né, para 880, e há uma relação muito forte entre o comportamento do salário mínimo e o comportamento das outras rendas do trabalho, né, dos outros salários, inclusive no mundo informal. Isso é muito interessante, o salário mínimo no Brasil, ele é um carro-chefe das rendas do trabalho, né? Ele é um farol, né? Quando você tem uma política consistente de aumento real do salário mínimo, você está, no mundo do trabalho, você está apontando para uma melhoria da distribuição do salário dentro do mercado. E isso é a base da formação de um mercado interno de consumo forte e do crescimento da renda e do poder aquisitivo do trabalhador médio no Brasil. Agora, Paulo, você tinha mencionado também a questão do Bolsa Família, né? O mais famoso programa, né, de transferência de renda no país. Queria que você falasse um pouco sobre a evolução, né, dos valores, né, pagos por meio do Bolsa Família desde 2004 até hoje. Olha, os valores médios do Bolsa Família, eles vinham razoavelmente estáveis até 2011, em que, em janeiro de 2011, o valor médio que a família beneficiária do salário mínimo recebia era de R$ 97. Hoje, este valor está de R$ 165. Foi uma variação de 73%, bem acima da inflação, é o dobro da variação da inflação. A gente também, quando eu falo do Bolsa Família, é porque eu falo também de um conjunto de atividades que vem junto, né? Porque nós tivemos toda uma ação de busca ativa de pessoas que não estavam atendidas. Procurando, né, essas pessoas. Com o Estado chegando nas famílias. Nós também procuramos, nesse processo, que os beneficiários, os idosos que faziam jus ao BPC, mesmo que não tivessem tido contribuição durante o período de trabalho que foi completa, e que, portanto, receberiam a aposentadoria tradicional no ISS. Existe um benefício, que é o benefício de prestação continuada, que eles também fossem incluídos. Então, quando a gente olha a queda de renda, a gente vai ver que tem uma queda de renda para os idosos, para a média da população e para as crianças também. Porque o Plano Brasil Sem Miséria, ele trouxe junto um projeto, que é o Brasil Carinhoso, que permitiu que as crianças até 14 anos, que eram as crianças de famílias pobres e que, muitas vezes, até nem eram contadas, né, nas nossas estatísticas, elas eram o segmento que tinha maiores índices de pobreza. E foi lá que a gente obteve transformações importantes, porque a gente está conseguindo suplementar a renda de todos os beneficiários, de todas as famílias, garantindo que a renda per capita, mesmo das pessoas mais pobres, não está abaixo de R$ 77. Maravilha. Agora, André, a questão das famílias brasileiras também é interessante, né, porque houve alterações na composição, né, por exemplo, os casais sem filhos, né, eles passaram a 20% da população, né, a compor 20% da população em 2014. Queria que você falasse um pouco também sobre essas mudanças, né. É 20% dos domicílios ocupados por casais, né, já, como a mulher já atingiu 40 anos, é uma metodologia que se utiliza para dizer, olha, já existe uma baixa probabilidade desse casal ter filho, né. E, por exemplo, o número de domicílios de casais com filhos, que é a família tradicional, né, ele cai de 54% em 2004 para 44%, são 10 pontos percentuais de redução em 10 anos. Isso é uma mudança estrutural muito pesada, né, e muito rápida, né. Esse tipo de variável não costuma se comportar assim, com tanta rapidez, né. Então estão crescendo os arranjos familiares diversos, né. As chefas de família aumentaram, na composição da renda, quando você olha por dentro das famílias, quem é a renda principal, quem são as rendas secundárias, tá mais misturado, né. É mais difícil você identificar quem é o agente principal ou a agente principal dentro de uma família, né. E isso aponta para um conjunto de políticas públicas que avance nos direitos da mulher, porque a mulher está no mercado de trabalho, ela precisa de direitos reprodutivos, ela precisa ter uma economia de cuidados específico para os seus filhos. Os idosos dentro do domicílio também necessitam de cuidados, de uma economia, de um sistema que olhe para essa população que cresce. Então você tem uma série de mudanças aí no interior dos domicílios, que se você chegasse 10 anos atrás e visse hoje, não reconheceria essa sociedade. A sociedade brasileira está em franca transformação, é muito rápido esse processo. Perfeito. Bom, no próximo bloco nós vamos discutir as principais transformações pelas quais o Brasil passou de 2004 a 2014. Voltamos já. Estamos de volta com o debate sobre as transformações no Brasil de 2004 a 2014. O IPA analisou os dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios. Bom, Paulo, e não há como falar em desenvolvimento sem mencionar a educação, né. Quais que foram os principais avanços nessa área no Brasil nos últimos 10 anos, especialmente em termos de metas do plano nacional de educação? Eu acho que para o Ministério do Desenvolvimento Social é essa percepção que a gente precisa atuar de uma forma dirigida à população mais pobre. Nós sempre tivemos uma política que quis ser universal na educação, mas a gente sabia que era muito difícil alcançar a população mais pobre. E com o programa Bolsa Família e a condicionalidade de educação, nós talvez pela primeira vez estejamos alcançando uma coisa super importante, que é todos os municípios e todas as crianças até os 15 anos têm acesso à educação básica. A gente agora está investindo para que a educação de nível médio tenha essa mesma universalização e que esse fluxo escolar dos meninos passando na idade certa pelo processo de alfabetização os faça alcançar o nível médio e alcançar a formação do nível fundamental, que ainda é um funil importante, para que eles alcancem o nível médio. Acho que a gente tem uma coisa muito importante também, que é a percepção de que nem todo mundo aprende igual. Então nem todo mundo aprende só pelo método tradicional da escola regular. Tem muito adolescente hoje querendo entender para que serve o conhecimento deles. Então a escola técnica tem um papel importantíssimo para nós, isso sem demérito de que depois, mesmo que ele tenha passado por uma escola técnica, depois ele alcance o nível universitário. Não se trata mais de separar quem vai para o nível técnico e quem vai para o nível universitário. É a possibilidade de aprender com conhecimentos que as pessoas conseguem aprender melhor e valorizar aqueles conhecimentos que às vezes são muito abstratos, do por que a gente aprende gramática, por que a gente aprende contas sofisticadas na matemática, para que eu preciso saber geografia, história, para que eu preciso conhecer essas informações. E eu acho que a grande transformação agora é a gente ser capaz de garantir qualidade, principalmente para a população mais pobre. O estudo que o IPEA fala já diz que nós estamos com 10 anos em média, mas está dizendo que a população negra, que a população de alguns estados ainda está abaixo dessa média. Então, a gente tem que garantir que todo mundo chega aos 12 anos que está projetado para a gente chegar. Não vai ser uma coisa simples, porque a parte mais, digamos assim, a gente conseguiu até agora fazer um esforço enorme, muito importante, mas agora garantir essa qualidade do ensino e garantir a variedade de possibilidades de permanência da escola, para que quem está na escola esteja aprendendo com gosto pela escola, esse vai ser um grande desafio para a gente chegar lá nos 12 anos de escolaridade, com as pessoas na idade certa sendo alfabetizadas e aproveitando esse conhecimento, porque isso vai ser muito importante também para a gente chegar a aumentar a produtividade lá do trabalho, lá na frente. Isso é necessário para isso. Ela é fundamental. Agora, André, a educação é considerada uma prioridade pelo governo federal, especialmente nesse segundo mandato da presidenta Dilma, com o slogan para a pátria educadora. Queria que você também analisasse, então, essa evolução da educação no Brasil nos últimos 10 anos, especialmente em termos de redução do analfabetismo. Sobre a redução do analfabetismo, essa é a variável mais difícil de você, dela, se comportar. Ela já está nos seus 91% de alfabetização, estava em 88, há 10 anos, mas a evolução é muito menor do que, por exemplo, a evolução da escolaridade média, dos anos de estudo. O que acontece? Tem uma população ali de analfabetos que são adultos e idosos. E, para isso, você precisa de políticas públicas muito específicas, de educação de jovens e adultos, há uma série de metodologias desenvolvidas e que, na verdade, a gente precisava fazer um grande pacto para atingir esses grupos e reduzir, porque há uma conexão também forte com pobreza, há uma conexão forte com as desigualdades regionais e há uma conexão forte com a questão racial. Isso, quando você faz esse recorte, você vai imediatamente aos adultos e idosos que são analfabetos. Então, existem as questões que estão interconectadas. E sobre essa questão do PNE, o PNE, ele é realmente, assim, são metas muito ambiciosas para o Brasil. Vai até 2024, a gente está no começo, está no segundo ano do PNE ainda, tem muito tempo ainda, mas as variáveis educacionais não têm evoluído a mesma taxa necessária para que a gente atinja a maioria das metas do PNE no final, em 2024. Mas eu só queria, assim, isso quer dizer que o PNE vai ser um fracasso? Não. Por exemplo, quando o Brasil adotou as metas do milênio, em 2000, muito provavelmente as variáveis naquele momento se comportavam de uma forma que não seria possível atingir em 2015 aquilo que nós atingimos. Houve uma mudança de opção de políticas públicas que levou o Brasil a bater quase todas as metas, só uma que não foi atingida, dos ODMs. Isso não estava dado no momento em que nós optamos pelas metas. Então, eu acho que a gente está no mesmo momento agora. Nós estamos assumindo algo que não está dado para nós atingirmos se tudo ficar como está. Ou seja, nós precisamos de um conjunto de mudanças com relação à política pública para colocar o Brasil numa rota mais avançada de desenvolvimento. Essa é a questão. A gente precisa de uma nova geração de políticas sociais adequadas a esses novos objetivos que a sociedade brasileira estabeleceu. Paula, o trabalho é um motor essencial para a redução de desigualdades e também para a expansão dos direitos sociais no Brasil. Quando a gente analisa o mercado de trabalho, o que houve de evolução no Brasil de 2004 a 2014 com base nessa análise da PNAD? Olha, a PNAD mostrou, primeiro, um avanço de renda importante que ajudou, um avanço na formalização dos postos. De 2004 a 2014, a maioria dos postos de trabalho que foram criados foram postos formais. Seja porque a pessoa conseguiu um emprego assalariado com carteira de trabalho assinada, seja porque ele era um trabalhador autônomo que formalizou o seu vínculo no mercado de trabalho. Hoje a gente tem a chance de formalizar também micro e pequenas empresas e com isso formalizar os trabalhadores que estão na informalidade. Acho que essa foi uma característica muito importante e que transforma a relação com o mundo do trabalho para o acesso a um conjunto de direitos que vão desde a previdência social ao seguro, passa pelos acidentes de trabalho e a proteção ao trabalhador em situações adversas. Acho que esse é um aspecto super importante. O da renda a gente já mencionou, que eu acho que é importante e eu acho que a gente não pode deixar de conectar isso ao fato de que nós retiramos crianças do mundo do trabalho. Nós temos um avanço muito importante que foi a diminuição de crianças e adolescentes no mundo do trabalho. Quando a gente olha os resultados de mercado de trabalho de outras décadas, a gente via que esse crescimento envolvia crianças e adolescentes. Hoje a gente conseguiu postergar a entrada de crianças e adolescentes. Ainda tem um pequeno grupo que está entrando. Os nossos estudos vêm mostrando que nem são as pessoas mais pobres, são adolescentes que estão querendo antecipar a ida deles para o mercado de trabalho. Não é a maioria. Ainda tem algumas situações que a gente tem que combater e tem a legislação do trabalho infantil para fazer isso e quem a faça implementar, mas a gente hoje tem uma transformação que é importante nessa área. Acho que tem um aspecto importante que é o crescimento de mulheres no mercado de trabalho, que eu acho que é importante. Acho que ainda não tem a mesma cobertura salarial. A gente ainda tem muitas diferenças salariais para considerar. Elas não são diferenças só de que postos de trabalho homens e mulheres estão ocupando. Elas também têm diferenças salariais e a gente está estreitando essas dificuldades. Nós temos mais mulheres em atividades gerenciais, em atividades diretivas. Isso é uma coisa inovadora para o Brasil. Ainda talvez a gente quisesse ter uma proporção maior, mas ela existe. E eu acho que a gente tem um conjunto de regras. A gente está exatamente naquele momento que os demógrafos chamam de bônus da população, em idade ativa. A gente tem que aproveitar essa janela, porque como a gente está vendo, as famílias estão mudando de característica. Nós temos cada vez menos crianças e mais adultos. Perfeito. Bom, André, nós recebemos uma pergunta aqui pelo Twitter. A pergunta do Marcelo Arthur, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Agradeço, então, ao Marcelo pela contribuição. A pergunta é, houve mudança na ocupação dos brasileiros entre os setores da economia, setor primário, secundário, terciário? Aproveito para convidar você que nos acompanha pela internet a também participar pelo Twitter do IPE, enviando suas perguntas. Bom, esse dado não está especificamente na pesquisa, mas com relação a esses três grandes tipos de setores, nós continuamos uma economia fortemente ancorada no emprego, nos serviços, no terceiro setor, no setor terciário. Isso é um processo estrutural, ele já vem desde a década de 70, na verdade, mas ela se fortaleceu nos 90. E, além disso, há uma dinâmica importante no emprego industrial, no setor secundário, e o emprego primário é a menor parte do emprego, mas também tem um certo dinamismo por causa da economia do agronegócio, de commodities e também o crescimento da agricultura familiar. Mas a população trabalhadora rural tem diminuído sistematicamente, em número absoluto. E ela vai para o... a taxa de urbanização, ela está maior que 80%, mas ela se estabiliza, ela não cresce muito nos últimos anos, mas isso leva para uma economia de serviços e isso não tem se alterado. Nós vamos lançar em breve um estudo que olha dentro dos setores, aí não o setor primário, secundário, terceiro, mas nos setores da economia, construção civil, serviços, comércio, olhando mais o comportamento do emprego em 2015 sobre esse tema. Só puxando uma questão do mercado de trabalho, que a Paula coloca, que eu acho que é o argumento central do nosso texto, dessa nota técnica. É o que? Nós construímos um colchão de amortecimento a crises econômicas. Esse colchão, ele não é infinito, ele não é capaz de suportar qualquer crise, mas a grande questão é, ele suportou 2014 muito bem. A estrutura social brasileira permaneceu avançando, mesmo com dificuldades conjunturais enfrentadas já em 2014. Isso quer dizer que a gente não precisa se preocupar com 2015? Evidentemente que não. Mas quer dizer que a gente não entrou na crise desarmado. O estado de bem-estar brasileiro, que compõe os gastos sociais, que já são 18% do PIB, só o gasto federal em 2014, 18% do PIB. Isso é uma estrutura de proteção que vai para além do comportamento do mercado de trabalho, o estrito senso. Então, isso dá uma possibilidade para a sociedade brasileira atravessar períodos de crise. Muito bem. Bom, queria agradecer a presença da Paula, também do André, aqui no Panorama IPEA. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri